Uma criançada de União da Vitória teve um monte de ideias que podem fazer muito bem ao meio ambiente. E essas ideias foram reunidas em uma feira aberta aos moradores da cidade. Crianças de 4, 5 e 6 anos, alunos de um colégio da cidade, participam da feira. Com caixinhas de leite, eles fizeram uma cama. Na poltrona, usaram borracha de pneu velho. Os filtros de ar de caminhão viraram luminárias e pés da mesa de centro. E a mesa da cozinha foi feita com o aro da bicicleta. Em outro espaço, a maquete traz as consequências do efeito estufa causado pela poluição lançada no ar. O comércio ilegal de animais também foi lembrado pelos alunos. Se nós, desde pequeno, não ensinarmos, não valorizarmos isso, o que a gente vai deixar para as gerações futuras? A feira pode ser visitada hoje até às 8 da noite e nesta sexta, das 7h30 às 11h30 da manhã, a entrada é de graça.